Hoje é o primeiro dia de arrecadação para nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A primeira arrecadação que nós estamos arrecadando hoje é a Gabriela Oliveira. Sim, estamos aqui arrecadando, né? Vocês que podem ajudar, um quilo de arroz, um quilo de feijão, será bem-vindo, né? Para o pessoal que estamos passando esse momento difícil no Rio Grande do Sul. A primeira doação da Gabriela está aqui, ó, Gabriela. É os arroz, é aqui, ó, é leite, sardinha, né, Gabriela? Olha, o feijão. Muito obrigado, Gabriela, pela doação lá do pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos sair para a rua hoje para arrecadar alimentos. Vamos passar 15 dias arrecadando alimentos para nossa família do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos aí que puder doar um quilo de alimentos. Muito obrigado, Jardim Simir. Olha aqui a roupa, é roupa, é comida. Aqui devem uma cesta básica. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. O Márcio está recebendo mais votação. Quero mostrar aqui, Márcio. Mostra aqui para o povo, Márcio, mais votação. Olha aqui, tá doado. Uma menina do ar, aí eu fiz. Olha aqui, amei, 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 amei. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus me abençoe para vocês a cada dia, tá bom? Tenho certeza que Deus vai entrar na casa de vocês. Deus me abençoe para vocês a cada dia, tá bom? Deus abençoe você e toda sua família, viu? Jesus me abençoe. A mobilização para poder ajudar os nossos irmãos que estão passando por esse momento muito difícil lá no Rio Grande do Sul. E que Deus abençoe a vida de todos vocês aí que estão ajudando. Que Deus também more. Muito obrigado a todas as famílias do Janice e Mira. Muito obrigado a todas as famílias do Janice e Mira. Obrigado a todas as famílias do Janice e Mira.